Hoje tem vaquejada, hoje tem vaquejada Leva a vaqueirinha, já tá tudo no esquema Hoje vai ser pressão E quando a japa tocar, ninguém fica parada Galopa em mim, gosta assim Galopa em mim, falozão só presta assim Galopa em mim, camaré enrola só presta grande Olha a galopa em mim, e o vaqueiro Olha a bagaceira Bora meu amor Leva a vaqueirinha, já tá tudo no esquema Dança minha filha dança E quando a japa tocar, ninguém fica parada Galopa em mim, ô forrozinho Olha a galopa em mim, só dançando porrozão Galopa em mim, ô forrozinho Cadê a cachaça? Cadê a cachaça? Lida! Obrigado.